A proibição de fumar nos carros quando estão presentes crianças, é exemplo do que acontece com a condução sob efeito de álcool e drogas. A hipótese já foi falada, mas nunca saiu da gaveta. A Direção-Geral da Saúde vê como positiva esta medida, mas o Governo não se compromete. Questionado pela agência Lusa, o Ministério da Saúde diz que continua a apostar em políticas de prevenção para reduzir o consumo do tabaco, mas que se trata de uma lei recente, pelo que a revisão carece de algum tempo de avaliação. Um trabalho de um investigador da Universidade do Minho concluiu que mais de 14% das crianças estão expostas ao fumo em casa e 10% no carro. Para o autor, se há leis que exigem que os carros disponham de dispositivos de segurança para as crianças se sentirem bem, por razões de saúde e segurança, por que não proibir fumar no carro para as proteger dos efeitos negativos na saúde?